Olá amigos e amigas da internet, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa de ensinamentos extrafísicos e projetivos e queria agradecer já logo de primeira por todos os e-mails, os retornos que vocês estão dando para a gente. E agora o Wagner vai trazer esse conteúdo que realmente todo mundo vai aproveitar e é uma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, principalmente quem está trabalhando ou que está mexendo de alguma forma com a internet, que é uma ferramenta que veio para chegar e não vai mais sair do conteúdo para trazer os ensinamentos para a gente. Ele vai trazer algumas dicas para a gente, eu vou interagir com ele e esse material quem vai apresentar agora é o professor Wagner Borges. Olá amigo Jefferson, mais um programa aí, ensinamentos extrafísicos e projetivos. Seguinte, eu tinha combinado com o Jefferson de hoje continuar respondendo as perguntas em relação ao programa anterior, não deu para responder tantas, nós guardamos as outras para hoje, só que eu cheguei aqui ainda agora e eu estou cheio de ideias aqui em torno da aura da minha cabeça, eu já nem chamo dentro do crânio, no cérebro, em torno da aura da cabeça, no corpo mental, vamos chamar assim, interpenetrando, a cabeça extrafísica. Muito limitada na cabeça, né? Então, eu quero passar para vocês de improviso um conhecimento, tá? Não estava planejado, não é uma coisa intuitiva, isso é do meu próprio conhecimento, mas me veio uma forte vontade de esclarecer um tema para vocês hoje. Então, eu vou deixar as perguntas para o próximo programa, viu Jefferson? Sim, sim, sim. E vou dar vazão para esse conhecimento que me veio vontade de repassar para vocês hoje. Bom, seguinte, nós estamos vivendo uma época de acesso à informação muito rápida, seja através do celular, pela internet, por leituras variadas, seja a televisão, o rádio, em suma. A nossa geração está sendo bombardeada por muitas informações que, por exemplo, os nossos pais e avós não tiveram essa recepção de informação. Pois bem, isso está causando um estresse maior do que as gerações anteriores, juntando-se a isso, a própria problemática da vivência humana, trabalho, estudo, relacionamento, crescimento, ou seja, tudo aquilo que nós passamos, encarnados aqui na Terra, aprendendo tantas coisas, some-se a isso, nos nossos tempos modernos, justamente essa interação com a informação de forma muito rápida. A internet, o celular e toda essa parafernália de acesso à informação não são boas ou ruins, elas são ferramentas. A maneira como lidamos com elas é que pode ser criativa ou destrutiva, pode ser para crescimento ou para engessamento, vamos chamar assim, de outras coisas. Então, as gerações mais modernas, não todas, é claro, eu não posso generalizar assim, eu estou falando por observação a nível médio geral, gostam muito pouco de poesia, Jefferson, muito pouco de música, nunca se vendeu tão pouca guitarra como nos momentos... Quantas lojas de instrumentos estão fechando, né? Exatamente, e sabe como que pode? Eu me lembro, quando era jovem, qual era o sonho? Uma guitarra. Sabe, hoje não, qual o sonho? Um celular novo. Então, é claro, isso é da época, isso é normal. A minha filha, a caçula, que hoje está no Canadá, quando morava comigo, insistindo com ela para ler um poema, conhecer os grandes poetas, Fernando Pessoa, Rumi, Cabir, Olavo Bilac, sabe? Camões, sabe? Dá um pouco de conteúdo. Não, pai, qualquer coisa eu entro na internet, acesso no Google e vejo quem é esse tal de Fernando Pessoa. Cara, isso não é esse tal de Fernando Pessoa, isso é o maior poeta da língua portuguesa de todos os tempos. Ah, e, por exemplo, música mais elaborada, isso também hoje ficou um pouco defasado, porque com o MP3 e esses sistemas modernos de passagem de som, são muito comprimidos, você perde muita coisa. Qualidade. Então, aquela coisa, aquele prazer que você tinha de ir em uma loja de disco, procurar o artista que você gosta, olhar um kart, fala, puxa, olha esse baixo, olha essa guitarra, olha esse teclado, dentro do gênero que a pessoa gostava, isso está muito diluído. Vamos dizer, é um fast food eletrônico, um fast food de informação, tudo muito rápido. É claro que nesse bojo todo tem conteúdo, e é claro que um monte de gente está usando essas ferramentas para crescer e melhorar. Não é por aí que eu estou indo. Eu quero colocar que mesmo as pessoas que estão crescendo com essa ferramenta, e nós estamos usando uma agora, para poder chegar, existe um limite que a gente tem que assinalar, pela perspectiva consciencial ou espiritual. Jefferson, qual é o nosso centro energético, por onde nós processamos informações, conhecimento, o chakra frontal, o chakra da testa? Capitamos as informações de fora para dentro, pelos cinco sentidos, no caso do deficiente visual, como ele não tem a percepção pelos olhos, ele capta muito mais pela audição, pelo tato, acaba compensando num dos outros sentidos. Pois bem, toda essa captação de informação é o chakra da testa, o chamado chakra frontal, chamado em sânscrito ajinhan, que significa centro de comando, ou comando, porque esse chakra está conectado à glândula hipófise, que é uma das glândulas endócrinas, a hipófise também chamada de pituitária, é a glândula de comando do sistema endócrino, por isso os antigos hindus, ao nomear esse chakra, ajinhan, centro de comando, eles estavam revelando a conexão com a glândula de comando, que é a glândula hipófise. E, considerando o chakra coronário no topo da cabeça, conectada à glândula pineal, que está logo abaixo dos hemisférios cerebrais, glândula pineal também chamada de epífise. E é claro que os antigos egípcios, os antigos hindus, já falavam dessa glândula, quanto tempo, né? como responsável por diversos fenômenos parapsíquicos, e hoje nós temos diversos pesquisadores modernos, médicos, inclusive, falando disso. Tem muita coisa do Dr. Sérgio Felipe na internet, e muitas pessoas hoje estudam tudo isso. Mas, e outra, às vezes alguns autores, Jefferson, trocam, é, coloca o chakra frontal ligado à glândula pineal, e coloca o chakra coronário ligado à glândula hipófise. Não, é só olhar a localização. Se eu puxar uma linha reta aqui para dentro, eu vou encontrar na linha reta a glândula hipófise, mas atrás dela e no meio do crânio, abaixo dos hemisférios cerebrais, a pineal, que se eu puxar uma linha reta, vai sair com o chakra coronário. Mas alguns livros, eu acredito que essa confusão, resida no seguinte sentido, esses dois chakras da cabeça funcionam muito interligados, formando a aura da cabeça. Então, acredito que as glândulas hipófise e pineal também funcionem conectadas, e aí pareça um centro só. Por isso, talvez, a confusão de algumas pessoas. Bom, esse centro frontal, quando nós fechamos os olhos, é onde, vamos chamar assim, tela mental interna frontal, um espaço mental, fechei os olhos. Onde é que eu estou vendo as coisas mentalmente? Numa espécie de tela mental interna virtual, que não ocupa espaço físico, Jefferson. Ela é virtual. Então, na hora que a gente está sonhando, nessa tela mental, aparecem as imagens, por exemplo, você está sonhando o que você está dentro do avião. Como é que cabe um avião aqui? Não tem jeito. Porque não tem noção de espaço ali, não tem noção de tempo. É virtual. Não está preso ao parâmetro de três dimensões, altura, largura e profundidade. É alguma coisa da mente, em torno da aura da cabeça. E outro erro, como nós estamos com os olhos apontados para frente, e a nossa visão é bidirecional, a gente capta os impulsos luminosos que batem nos objetos e refletem. Os fótons batendo nos objetos e refletindo, entrando pelos nossos olhos, e o nosso cérebro capta esses sinais e faz a leitura, que é a visão que a gente tem. Normal. Então, quando fechamos os olhos, devido aos olhos estarem para frente, nós focamos dentro do espaço mental que a gente diz que é a testa. Mas, na verdade, essa tela mental, essa aura mental, é em torno da aura da cabeça inteira. E como é que eu posso provar isso para vocês? Muitos clarividentes, que também veem pela tela mental, eles podem, às vezes, ver algo lá sem se virar ou atrás, porque essa tela mental, ela envolve a aura da cabeça toda. Entretanto, por condicionamento, como nós focamos muito para frente, ao fechar os olhos, a gente tende a focar aqui. E aqui está a região do chacra frontal, que não significa algo estático na testa, mas pegando todo o entorno da aura da cabeça, exceção do coronário, que é o topo da cabeça, abrindo a aura para cima, e é o único chakra conectado com o espaço sideral, o único que aponta para cima e nos conecta ao universo, talvez até avisando a gente que o próximo passo evolutivo é para outras estrelas, e não para ficar grudado aqui na Terra. Então, o que acontece? Esse chakra da testa é o responsável pela clarividência, pela intuição, informação, conhecimento, e como vocês sabem, conhecimento não é bom ou ruim, depende do que nós fazemos com ele. Tem gente que usa o conhecimento para crescer, o outro usa o conhecimento para aumentar o próprio ego e pisotear os que sabem menos, ou aumentar o ego de tal jeito que se acha perfeito, sabe tudo e não tem nada a aprender. Historicamente, nós temos muitos exemplos disso, que o conhecimento, sem ser alicerçado por amor e alegria, dá problema, porque aumenta o ego da pessoa, ela se julga superior aos outros, não é isso, Jefferson? Se perde na jornada. Diferente do conhecimento alicerçado por outras qualidades, que talvez juntas um dia levem a verdadeira sabedoria, porque conhecimento não é sabedoria. E, inclusive, esse mundo nosso está cheio de gente com muito conhecimento fazendo besteira. E outra coisa, o conhecimento sozinho não resolve as emoções, porque senão qualquer intelectual seria feliz afetivamente. Não teria problema. Não, não resolve. Na verdade, o intelecto às vezes complica as emoções. Então, a gente tem que desenvolver alguma coisa, além do intelecto convencional. E nós temos esse potencial, todos nós, porque nós somos espíritos. O nosso potencial não é cerebral, ele é mental, é consciencial, mas estamos acoplados num veículo que tem seus instrumentos de trabalho limitados. Então, o chakra da testa, quando expandido, traz a percepção de imagens, de coisas não físicas, seja uma aura, seja um espírito, seja algo à distância, a clarividência tem diversas nuances. Pois bem, esse chakra aqui, então, quando nós fechamos os olhos, as imagens ficam gravitando, as formas de pensamento. Quando a gente fecha os olhos para dormir, Jefferson, ficam gravitando detritos de formas de pensamento pequenininhas do dia a dia. A nossa aura da cabeça cheia daquela massa de pequenos pontos que são formas mentais em ebulição. Um pensamento aleatório surge, some, já tem outro, tem outro, e assim, um pensamento atrás do outro. Se eu perguntar as pessoas assim, olha, vocês dormem pensando em quê? As pessoas não sabem, porque elas fecham os olhos e aleatoriamente ficam esperando o sono chegar no meio daquele monte de imagens, pensamentos, elucubrações mentais, estados alterados de consciência de cochilo, relaxamento, devaneio, alucinação, sei lá, aquele bojo de estados alterados de consciência que a gente fica aqui entre a vigília e o sono ou do sono para a vigília. Então, nesse caso, a tela mental das pessoas hoje está com mais detritos do que as gerações antigas. É isso que eu quero considerar para vocês. a carga de informação é tão grande, a agitação mental é tão grande que a pessoa deita, o corpo está pedindo sono, mas a mente está em looping, girando em coisas, muitas vezes aleatórias, até a pessoa cair no sono. Parte dessas coisas aleatórias causam sonhos, que é o rebotalho mental nosso sendo projetado em torno da mente para aliviar tensões variadas. Então, o que ocorre, pessoal? Essa tela mental correspondente ao chakra da testa está hiper excitada, nos dias atuais. O problema não é a informação, não é o conhecimento, o problema é a gente estar agitado demais com isso. Então, seria legal, e é claro, você está no mundo moderno, tem que olhar o celular, tem que ver aqui, o computador, mas, dentro disso tudo, precisamos contrabalançar essa velocidade com alguma coisa para equilibrar. Aí é que todo mundo vai falar da meditação, o yoga, o tai chi chuan, uma arte marcial, alguma coisa espiritual que a pessoa queira mexer para contrabalançar. Mesmo assim, as pessoas continuam aceleradas, né? E principalmente na hora de dormir, Jefferson, é que é o problema. Deixa eu dar um exemplo. aquelas viagens de muitas horas de avião ou de carro ou de ônibus, Jefferson, que a pessoa chega no destino de viagem dela, o hotel, a casa de alguém, ela está moída de cansaço da viagem, ela quer dormir logo, né? Às vezes tem compromisso de manhã, então ela deita, está morrendo de sono, corpo quebrado da viagem, mas pode ver a mente dela estar assim por causa da excitação da viagem, das imagens, e ela não consegue um sono, fica entrecortada, toda hora acorda, fica agitada. Esse é um estado que o yoga chamaria de irajásico, um estado de agitação mental, naquela classificação que o yoga faz das três qualidades da energia, as três gunas, tamas, rajas e sattva. Rajas, agitação, tamas, a inésse, sattva, o equilíbrio. Então, podemos dizer que a mente das pessoas está muito rajásica, no sentido agitada. E aí você pede à pessoa, medita um pouco, ela não consegue, porque ela tenta meditar e parte da mente fica ainda como se fosse um automático, trabalhando no automático. Então, na hora de deitar, isso acontece na tela mental. Aí vem a pergunta, isso atrapalharia as saídas do corpo? Muito. Com certeza. Totalmente. E outra coisa, mesmo que haja uma saída do corpo, eu vou considerar, dentro da normalidade, a pessoa apagando, depois o corpo espiritual emergindo em algum momento durante o sono e pairando dentro do campo energético, da aura, aqui, o que acontece então? Ela, tecnicamente, está fora do corpo, o corpo extrafísico está fora, mas a relação com o corpo humano está muito próxima, os filamentos do cordão de prata muito denso. Então, o sonho que está rodando aqui, ele passa pelos filamentos e envolve a aura da cabeça. Então, embora a pessoa esteja fora, ela está sendo afetada por essas formas mentais, que são detritos do dia a dia envolvendo. Então, vamos dizer, ela sai do corpo, mas a aura dela está cheia de poluição mental, pequenas coisinhas do dia a dia ali em torno. Então, se ela se afastasse e conseguisse a altura, ela despertaria a consciência melhor porque teria atravessado esse campo cheio de formas mentais pequenininhas e aleatórias. Ou então, se ela fizesse uma prática para limpar a aura ou o campo mental antes de deitar. Aí a meditação favoreceria, embora alguns pesquisadores de projeção radicais tenham afirmado em alguns livros que a meditação não é favorável à projeção. Olha esse absurdo. Eu vou até me lembrar de um dos programas para clarear isso, a meditação favorece a saída do corpo que baixa o padrão de ondas cerebrais, relaxa o corpo humano. Entretanto, a pessoa que vai fazer a meditação não está querendo uma projeção. Às vezes, nem sabe o que é aquilo. O que eu estou colocando é que a meditação pode causar como efeito colateral uma soltura e a pessoa pode até meditar fora do corpo. Então, uma hora dessa, você me lembra? A gente falar de meditação e projeção para desfazer o conceito errado de vários pesquisadores de projeção que publicaram um material que critica a meditação. Eles falam assim, meditação é coisa do Oriente, coisa mística. Eles não pesquisaram o tema. Eles não fizeram aquilo. E outra, é igual um religioso fanático de alguma área que chega e fala assim, eu não faço esse negócio de meditação, não? Isso não tem Jesus, isso é lá do Oriente. Imagina, gente, a sua mente não é oriental ou ocidental? Sim, claro. A mente não tem lugar, é algo que não dá para a gente mensurar espacialmente aqui, ainda mais dizer que é uma prática oriental. Embora os iogues tenham feito muito, os mestres taoís, mas aquilo era a época deles lá atrás. Hoje em dia, você pode fazer meditação, existem meditações budistas até andando. A gente vai eventualmente, inclusive, falar um pouco disso aqui também. Mas voltando à parte da projeção que é o principal, Jefferson, seria muito legal que na hora de deitar a gente tivesse esse campo mental, frontal, mais leve, mais suave. Então, por exemplo, vê se seria interessante a pessoa fica assistindo um filme de suspense, eu também gosto. Ou um filme de terror. Também gosto. Assistindo. E logo depois vai deitar. Se ela tem o controle remoto, ela já desliga ali e já vira para o lado. O que acontece? Ela passa duas horas assistindo um suspense cheio de adrenalina. Quando acaba, não vai relaxar imediatamente. Não é que nem o botão do desligar. O corpo está cansado, mas a mente vai ficar em looping com aquilo. Isso explica por que as pessoas às vezes veem um filme, dormem e sonham com aquilo. Com certeza. Ou fica pensando muito em algo do dia a dia e acabam sonhando com aquilo. Ou tem muito medo de algo e aquilo se exterioriza como um pesadelo durante o sono. Então, esse é um erro muito comum. Então, o que a pessoa poderia fazer? Acabou de ver um filme ou acabou de sair da internet? Dê pelo menos uma hora antes de deitar para que a tela mental lentamente vá desfazendo. Porque senão a pessoa vai arrastar isso para dentro do sono. Eu tenho visto muitos estudantes das saídas do corpo lê para caramba, faz curso para caramba e comete esse erro na hora de deitar. Fica a tela mental lotada. Alguns, inclusive, têm insônia, não conseguem dormir, o sono é entrecortado. Pois bem, tem um método que eu desenvolvi depois lendo aqui e acolá eu descobri que outras pessoas também descobriram a mesma coisa. Nós somos 7 bilhões de pessoas. É um absurdo se achar que de repente você descobriu algo só você que sabe. Tem outras pessoas no mundo todo que também perceberam aquilo e às vezes não escreveram um livro. Ou que já até estão praticando. É, estão praticando mas não estão falando na internet para as pessoas. Então, é importante colocar isso aqui para vocês. O nosso foco está todo aqui na hora que fechamos os olhos. Então, vou dar uma dica para vocês. Se a pessoa faz yoga ela pode aplicar uma prática respiratória para se distrair com a respiração e a gente que a tela mental limpar. Ajudaria. Entretanto, o estudante yoga não está atrás de saída do corpo. De projeção, né? Inclusive, no meio do yoga se fala dos SIDS, as capacidades parapsíquicas que seria a coisa do ego. Conversa afiada, gente. Eu posso até falar nisso também outra hora porque eu sou o típico cara que além de aprofundar as saídas do corpo eu estudei toda a parte oriental na prática. Então, eu posso juntar as duas e comparar. Então, não tem sentido. Se um estudante yoga está fazendo um pranayama e um dos chakras dele abre, isto é natural, não tem nada a ver com o ego. Ego é o que você faz com aquilo ou não. Então, se de repente eu fico preso num fenômeno e deixo de buscar a consciência maior que eu estava buscando no yoga, eu fiquei preso num fenômeno e perdi o alvo agora. E se eu usar o fenômeno para continuar buscando o alvo? Maravilha. Para isso precisa estudar e não evitar o tema. Então, eu acho um absurdo estudante de yoga com chakras apagados. Não é possível. O quarto passo dos oito passos do Patanjali, codificador do yoga, nos yoga sutras, ele fala claramente, o quarto passo é chamado pranayama, que é o controle da respiração e da bioenergia. A bioenergia envolve aura, chakras e passagens de energia. Mas muitos estudantes de yoga aqui no Brasil sequer sabem o que é um chakra direitinho. E olha o desperdício. Dentro do yoga, você tem inclusive ou as bijas mantras de ativação dos chakras, que a gente pode falar também aqui uma outra. É que tem tanto tema, e é legal a gente trabalhar de mente aberta e correlacionar porque dá para falar um pouco embasado, não dando palpite sem entender do assunto. Então, esse método é o seguinte, gente, você deita, independe da posição, pode ser de lado, de bruxos, barriga para cima, desloca a sua atenção para as plantas dos pés. Veja, não é ficar na mente tentando sentir os pés, não. Se sinta nos pés, como se a sua mente se deslocasse, você fosse, e ficasse nos pés. E a partir daí, respira pelos pés. É óbvio que a respiração vai se processar naturalmente nos canais normais, mas desvie o foco da percepção do ato de respirar. Imagina que você está respirando e expirando pelos pés. Não acelera a respiração, nem a reduza. Mantenha o mesmo ritmo de sempre, porém, nos pés. Isso vai favorecer que o fluxo mental vai para baixo, em consequência, a tela mental relaxa e libera as formas aleatórias. Você tende a cair no sono mais tranquilo, esse método combate a insônia, tira toda essa pressão da tela mental, tá? E você vai notar que a qualidade do sono melhora. Agora, ao mexer com o chakra dos pés, eu não estou falando para você ativar Kundalini ou outras coisas que envolvem os chakras de baixo, que aí seria um outro processo. Não, eu estou falando de um deslocamento do foco da atenção para os pés e manter a respiração normal. Ocorre que nós temos chakras nas plantas dos pés, bem no meio, nas pontas dos dedos, calcanhares, tornozelos, que são sub-chakras, chakras menores, e todos os chakras menores que estão nas pernas e nos pés estão submetidos à ação do chakra da base da coluna, que é o que controla toda a parte inferior e nos conecta com a energia da terra e os chakras das plantas dos pés e é por onde a energia, a energia telúrica, a geoenergia, sobe e vai ativar o chakra da base no processo de energização do corpo humano. Eu não estou falando de Kundalini, eu estou falando de uma autoenergização natural usando as plantas dos pés. e então ao mexer com as plantas dos pés com o foco lá, a aura das pernas pode dilatar. Então podem haver algumas repercussões. Uma delas, o baloneman, a sensação que a aura está inflando e a pessoa está ficando grandona, que é a dilatação da aura, baloneman, ou baloneman, expressão francesa, significando que você está inflando como um balão. Pode acontecer equacionalmente paralisia do sono, catalepsia se projetiva, a pessoa não consegue se mexer, aproveita para sair. Pode ocorrer estados vibracionais, energia indivindo, descoincidência, que é a sensação do campo energético se soltar. Se a pessoa fizer isso por pelo menos um mês em seguida, ela vai começar a notar um pouco mais determinada sensibilidade se abrir. Nada grande, é só uma coisa que está mudando a calibragem da energia porque ela está mudando o foco lá para baixo. Então, essa é a dica que eu quero passar hoje para ajudar vocês a combater todo esse estresse, essa coisa arajásica de deixar a tela mental nossa e é pertinente no mundo moderno e sem deixar de usar as ferramentas como internet e celular, mas procurando alternativas para contrabalançar. Então, por exemplo, se você nota que você está passando uma fase de estresse no trabalho, muitos projetos, muitas coisas, e você volta para casa, a mente está cheia, veja, você precisa daquela velocidade no trabalho, mas é na hora que você volta que eu estou colocando, como lidar com a repercussão disso. então, aí é que entra. Se você está muito agitado, chegando em casa, veja menos televisão, senão você vai aumentar o fluxo de imagens na tela mental. Se vai navegar pela internet, navegue em coisas com conhecimento, mas de forma light, e não de forma aquela coisa ansiosa em cima das coisas. A tela mental vai continuar agitada. Está olhando as mensagens no celular? Olha normalmente, mas é claro, as pessoas se envolvem, vai ali, então, tudo isso faz parte. procura escutar música quando voltar para casa, dentro do gênero que a pessoa gostar. Escuta mais música em vez de ficar preso à TV, mas veja a TV para saber as notícias, vai ver o filme que você gosta, eu adoro séries da internet, eu baixo muitas séries para assistir, gosto bastante, o Jefferson também, mas tudo dentro de um ponto de equilíbrio do teu tempo, tira um tempinho para você escutar música, ler mais, ficar com a sua família, vai sair para jantar com quem você ama ou com seus filhos, sabe, não fica na internet, conversa, olho no olho, poxa, fica de mão dada com a pessoa que você gosta, sabe, não fica com o celular aberto, dê flores para ela, faça coisas, contato humano, contato humano, isso tudo ajuda você a lidar com essas ferramentas de hoje, sem ficar robotizado dentro do sistema como está hoje, como muita gente está ficando, e outra coisa, Jefferson, as pessoas que desencarnam nesse pique, elas levam essa agitação para o lado de lá, estão dando trabalho para os mentores extrafísicos cuidarem disso, porque, segurar a onda, você imagina, do mesmo jeito que tem gente com abstinência de álcool ou de drogas, do lado de lá, passando por regeneração, e trabalho para, vamos dizer, melhorar, desintoxicar seria o termo exato dessas energias, você já imaginou um desencarnado com abstinência de Facebook, com abstinência de celular, e aí ele fala, eu quero um celular, e o mentor fala assim, não, cara, aqui não, aqui outra coisa, sabe, você pode até ter alguma coisa semelhante aqui, mas primeiro vamos desintoxicar um pouco disso aí, e aqui o amparador vai ensinar para ele, vamos relaxar sua tela mental, que é a mesma coisa que as pessoas poderiam fazer aqui e agora, então hoje, me veio a vontade assim, repentina, de falar disso, é uma dica prática que eu estou dando, porque é muito complicado falar de técnicas projetivas aqui, sem eu estar perto da pessoa, vendo ela, sabe, como num curso, uma palestra, eu estou acostumado a trabalhar com pessoas, então muitas pessoas se acostumaram com a internet, estão longe, em outros lugares, é normal, mas é diferente você trabalhar tete a tete com as pessoas, é a energia do ambiente, é a egrégora, então, e muita gente fica cobrando técnica porque fica pegando técnicas variadas, ali se embola toda, então gente, a melhor técnica que tem é a informação na área de saídas do corpo, leia bastante sobre o assunto, mas sem estressar a tela mental e sem perder o mundo humano de vista e as pessoas que estão próximas, você imagina, o sujeito fanático deitava na cama com a parceira dele, a mulher dele, cercado de livro de projeção, ficava lendo e a parceira falava assim, e aí, você vai demorar lendo? peraí, você está trabalhando no meu estudo projetivo, isso é um babaca, vamos falar claro, poxa, estuda bastante, mas não perde de vista a pessoa que está do seu lado, seu filho quer brincar, imagina o sujeito meditando, três horas da manhã, aí o filho acorda e quer brincar, porque a criança não tem a menor ideia, aí a criança chega, criança pequena e fala assim, o que você está fazendo, pai ou mãe? Estou meditando, sai para lá, o que é meditação? Vai ficar te enchendo o saco, nessa hora, você tem que parar tudo e dar prioridade para a criança, é criança, é criança, você finge que está ali dormindo ou meditando, a criança pula no teu colo, abre a tua palma, abre o olho, pai, então, nessa hora, desarma o que você está fazendo, atenção prioritária para a criança, o ser vivo do seu lado, mas aí olha o que eu já vi pessoas fazerem, sai para lá menino, não me aborrece, está atrapalhando a minha meditação, que meditação é essa de ficar te irritado com uma criança? Ou o seu cachorrinho pula do seu colo, ele não tem a menor ideia do que você está fazendo, então prioridade para o ser vivo próximo, junto, senão, a pessoa se torna radical nisso e aí esse tipo de estudo em vez de estar ajudando ela a decolar, está prendendo ela em mais um condicionamento ou na arrogância do conhecimento projetivo que pode trancar a pessoa dentro do ego dela ou achar que só ela é que sabe ou que só o sistema que ela trabalha é o correto e nós temos muitas abordagens, 7 bilhões de pessoas, culturas diferentes, sabe, de repente um vai descobrir uma abordagem aqui e o outro lá, podem ser diferentes e podem chegar no mesmo ponto, então a pessoa deve identificar aonde que ela se sente melhor e ali ela deve trabalhar, mas não pode se fechar para outras coisas no conjunto, então o ideal é sempre mente aberta, estuda de tudo, você que está assistindo o programa, leia de tudo, de todas as áreas, vai filtrando por discernimento, somando, filtrando tudo o que você lê e faz o teu sistema, juntando tudo aquilo que você encontrou, a área que você gosta mais com o que você tem de bom e ali você trabalha, mas entenda, o Jefferson vai descobrir o sistema dele que é diferente do teu e de repente tão bom quanto o seu e o importante não vai ser o sistema dele, o meu ou o seu, mas o caráter seu, dele e meu, se está melhorando com esses estudos, se você está se tornando uma pessoa mais consciente, mais lúcida, melhor no trato com as pessoas, mais alegre, porque também, o Jefferson, não adianta nada estudar esse monte de coisa sem te trouxer alegria, sem te deixar feliz, eu dei sorte nessa vida, esse tipo de estudo me deixa bom, é a melhor coisa que tem, mas não só o estudo da projeção, da espiritualidade geral, me tirar isso é igual tirar o ar que eu respiro, mas eu não estou falando de doutrina ou de um lugar onde a pessoa vai, eu acabei de falar, mente aberta, descobre o teu caminho, o lugar onde você vai, mas tem que deixar você feliz com aquilo e sem que você fique dando palpite no jeito do outro ser feliz, porque pessoas diferentes podem alcançar por meios diferentes os mesmos resultados, então fica aí essa dica da respiração pelos pés, tranquila, sabe? Tenta por no meio, você vai notar que melhora a qualidade do sono, vai dar muita sensação de repercussão de solavango, aquela quando a gente está cochilando e de repente, exato, e aí as perguntas nós vamos passar para o programa para a frente, depois ainda temos que concluir os mecanismos projetivos e aí o Jefferson vai entrar com a sequência da reencarnação, a regressão, a terapia reencarnacionista que o Jefferson ainda não entrou porque essa série de projeção a gente preferiu os primeiros programas dar um, sabe? E outro assunto que não falta para a gente colocar também. E à medida que a gente vai conversando, eu fico imaginando a pessoa do outro lado porque suscita um monte de coisa para a gente aqui falando e aí por sorte eu pude ao longo dessa vida estudar muito essa área, eu fiz 55 anos. Você é o maior conhecedor disso. Eu fiz 55, eu estou estudando isso desde os 15, lendo pra caramba de tudo e praticando como médium, passista aqui, sabe? a clarividência abriu sabe o que eu pude desenvolver e lidando com pessoas esses anos todos eu pude tirar uma média muito grande dos estudantes dessa área. Agora, ao mesmo tempo eu nunca achei que eu sabia tudo e que a maneira de eu abordar seria a única correta porque isso seria um equívoco porque o que eu aconselho estuda de tudo e vai somando tudo e vai tocando a bola e desconfie de qualquer lugar o tipo de estudo ou abordagem que diga que a verdade só está ali e que também critique baixa lenha nos outros que tem maneiras diferentes de trabalhar isso é um sintoma de doença mental pelo menos eu acho doença consciencial radicalismo e simplesmente o conhecimento está prendendo as pessoas eu não estou falando de uma área ou outra porque isso é um perigo que existe em todas as áreas e nós próprios eu, Jefferson você precisamos ficar de olho nisso para não cair nessa armadilha desapercebido desapercebido gente então por isso que é bom levar na esportiva leva no bom humor vamos falar claro releva muita coisa gente porque se for ficar pegando ali nas coisas vai ficar enchendo o saco chateando todo mundo inclusive a si mesmo porque alguém cri cri não é feliz e não vai ser feliz e não vai ser feliz então assim vai tocando a bola vai mexendo não aperta tanto sua mente não aperta tanto seu coração flexibiliza um pouco mais olha a vida sabe menos plugado menos estressado dá um sabe deixa a coisa fluir mais tranquila vai relevando as coisas não briga tanto pelas coisas sabe não entra nesse clima pesado não encana como se fala sua tela mental vai ficar entubada você vai dormir mal vai ficar mal humorado vai ficar chato ou chata e isso é um desperdício porque a gente estudando esse monte de coisa poxa dá uma felicidade pelo menos pra mim e pro Jefferson sabe dá uma alegria da gente estar mexendo com isso né Jefferson agora a gente tem os problemas que todo mundo tem como vocês também mas tem essa alegria que ajuda a lidar com essas coisas aí normais e um detalhe eu tenho muitos amigos felizmente eu faço amizade onde quer que eu vou eu lido normal com todo mundo Jefferson também eu tenho amigos de todas as áreas tenho amigos evangélicos tenho amigos católicos tenho amigos materialistas que inclusive não acreditam em nada do que eu narro e no entanto eu os valorizo pelo caráter que eles têm agora eu entendo a dúvida deles que não é dúvida minha e eu estou tranquilo e tem sempre no finalzinho de uma vida uma coisa chamada morte que é uma saída do corpo definitiva só que mesmo tendo essa saída ainda tem negro do lado de lá duvidando de tudo então isso é uma questão de maturidade da consciência de cada um uma questão da perspectiva de cada um e cada um é que sabe como é que está seu mundo mental eu sei que o nosso aqui está uma delícia mesmo com o problema aqui e ali o fato da gente ter está mexendo com a parte espiritual é para nós uma honra uma alegria não estou falando de doutrina estou falando de estado de consciência frequenta o lugar que você quiser ou nenhum se quiser também faça a prece se quiser ou não faça nenhuma mas pelo amor de Deus seja feliz que é a única coisa que interessa nisso tudo senão não vale a pena estudar esse material vamos fechar vamos então é isso aí gente a gente está agradecendo a presença de vocês e a gente se vê num próximo programa aqui no ensinamentos extrafísicos projetivos tá bom até mais até mais pessoal tchau